Música Música Caminho de minha destino A mim Chamo com semplicidade Música Ó Deus Que pura verdade Esbordinho De luz sigma prata Música Bo carinha Ta parece-me um santa Ou se Bo que nos Dinha vida Já quer morrer Se vou negar Querida Esbordinho De luz sigma prata Bo carinha Bo carinha Tinha crecheu Um sonho Um sonho feliz Tinha crecheu Um sonho feliz Para ser realidade Um pedido Um pedido De luz sigma prata Bo carinha Tinha crecheu Tinha crecheu Se vou negar Querida Tinha crecheu Simónica 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 Foi no Ramboia, na Toibinti, com conchê que é murininha, tá dançado a fazer tintim, aí comentava a nutridinha. Foi no Ramboia, na Toibinti, com conchê que é murininha, tá dançado a fazer tintim, aí comentava a nutridinha. Quando es trocada e melodia, um convidar para não dançar, ele vem para mim com alegria, nos corte e jovem tralaçar. Quando es trocada e melodia, um convidar para não dançar, ele vem para mim com alegria, nos corte e jovem tralaçar, um rabolar quente moroso, ai que música sabidos, um confessar por minha paixão, ele entregando-se ao coração. Um rabolar quente moroso, ai que música sabidos, um confessar por minha paixão, ele entregando-se ao coração. Com boi cabaqui, não sei, não compra pula na nyonte, um valeval na chansumte, no ar de dia, vai iluminar. Com boi cabaqui, não sei, não compra pula na nyonte, um valeval na chansumte, no ar de dia, vai iluminar. Amém. Um rabolar quente moroso, ai que música sabidos, um confessar por minha paixão, ele entregando-se ao coração. Um rabolar quente moroso, ai que música sabidos, um confessar por minha paixão, ele entregando-se ao coração. Com boi cabaqui, não sei, não compra pula na nyonte, um valeval na chansumte, no ar de dia, vai iluminar. Com boi cabaqui, não sei, não compra pula na nyonte, um valeval na nyonte, no ar de dia, vai iluminar. Com boi cabaqui, não sei, não compra pula na nyonte, Não desfruta que madrugada, que lima costa a eternidade. Não desfruta que madrugada, que lima costa a eternidade. Váquinha mansa, bocadinha contente, um boboquinha tão doce, vou saber, só arranja a trança. Váquinha mansa, bocadinha contente, um boboquinha tão doce, vou saber, só arranja a trança. Anda bem, cotenada, procura sinceridade, ora que Deus te enfada, mas certinha a eternidade. Anda bem, cotenada, procura sinceridade, ora que Deus te enfada, mas certinha a eternidade. Váquinha mansa, bocadinha contente, um boboquinha tão doce, vou saber, só arranja a trança. Anda bem, cotenada, procura sinceridade, ora que Deus te enfada, mas certinha a eternidade. Anda bem, cotenada, procura sinceridade, ora que Deus te enfada, mas certinha a eternidade. Música 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 Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Música Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo medo tenerte y perderte otra vez. Música Bésame, 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 bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Música Música Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo medo tenerte y perderte otra vez. Música Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Música 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 de espontá de manhãzinha é pelo minão exibar carinha carinha de santa santa sem altar dois pontos de luz dois pontos na bolha só de espontá de manhãzinha é pelo minão exibar carinha carinha de santa santa sem altar dois pontos de luz dois pontos na bolha que a voz me apasseu qual que é de um mar secreto que a voz me apaná qual que veja a bolha se eu tem estrela cima mar tem areia a mijal contá que me me apaná que a voz me apaná que a voz me apaná me apaná me apaná se sereia acabo entregar com o coração que a voz que a voz que a voz me apaná que a voz me apaná Mamãe, cê sereia Que a voz me apasse, qual que é o teu mar segredinho? Que a voz me apaná, qual que me veja a bolha? Seu testemela, cima a mar de areia A mí já lhe contá, que mamãe, cê sereia Que a voz me apasse, qual que é o teu mar segredinho? Que a voz me apaná, qual que me veja a bolha? Seu testemela, cima a mar de areia A mí já lhe contá, mamãe, cê sereia 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 Que vão voar A ti que é mula a ti Vão Vão tirar De seu dor Vão Vão fazer Minha rainha Ser liberdade Minha Feliz irmão J'ai pedido no senhor Vê-tá-mois e flor Que vão voar A ti que é mula a ti Vão 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 tirar De seu dor Vão 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 fazer Minha rainha Ser liberdade Minha Felicidade Vão 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 Música Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Mina, beinha a consolança, beinha a perdição, beinha a cozinha fofa Mina, beinha a consolança, beinha a perdição, beinha a cozinha fofa Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Música Mina, beinha a consolança, beinha a perdição, beinha a cozinha fofa Mina, beinha a consolança, beinha a perdição, beinha a cozinha fofa Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Tá bai, tá bai, tá bai, fogo e bravo, tá passando a ninguém, tá ficando a chorar Música Música Dizem que o beijo roubado Embora seja minha dor Dizem que o beijo roubado Dizem que o beijo roubado Dizem que o beijo roubado Embora seja de amor É crime na terra No céu é pecado Mas o homem Criminoso e pecador Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não contei Nem lhe contou Mas nem um beijo Mas nem um beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu fiz E negar Ele roubou Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor E aí E aí E aí Para mim, está tudo errado Vejo roubado, tem mais calor Para mim, está tudo errado Vejo roubado, tem mais calor Boca está pensando em acreditar Nem boca tem imaginado Vamos de bom, tem sofrido Prenda a lua, nasceu Lua minha companheira De solidão Lua, vagabundo de espaço Que conceito do minha vida Minha desventura É, que está contávou-lhe a crecheu Todo o contém sofrido Na ausência e na distância Boca está pensando em acreditar Em boca tem imaginado Que malos de bom tem sofrido Prenda a lua, nasceu Lua minha companheira De solidão Lua, vagabundo de espaço Que conceito do minha vida Minha desventura Eu, que está contávou-lhe a crecheu Tudo o contém sofrido Na ausência e na distância Mundo Boca está enrolado comigo Num jogo de cabra cega Sem te perseguir Cada volta que o mundo dá Ele está trazendo um gol Mundo Pantiga, mas padeiro Mundo Boca está enrolado comigo Num jogo de cabra cega Sem te perseguir Pai Cada volta que o mundo dá Ele está trazendo um mundo Pantiga, mas padeiro Pai 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Son di sponta De manhãzinha é pelo minar Esbocarinha, carinha de santa Santa sem altar Dois fontos de luz Dois fontos na bolha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até dia que vou voltar Se vou escrever, muito a escrever Se vou esquecer, muito a esquecer Até dia que vou voltar Soldado 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 Desde a terra, sã, lindão Soldado 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 Desde a terra, sã, lindão Soldado 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 Desde a terra, sã, lindão Soldado 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 Desde a terra, sã, lindão Soldado 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 A Conexão 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 A Conexão